Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores, aqueles aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas ondas da internet, aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação, meu muito obrigado, obrigado a presença de cada um dos senhores da imprensa, falada, escrita, a todos aqui, as rádios, jornais, o meu muito obrigado, a nossa recepção que vamos agora iniciar daqui a pouco para este novo mandato, cumprimentar ao meu lado, meu vice-prefeito, companheiro, amigo, Humberto Donizete, bebê, esperamos que iniciemos com o pé direito esse 2021, que possamos ter realmente um governo de muita transformação, um governo de muita seriedade, um governo voltado realmente para as pessoas que mereçam receber esta prestação de serviço, né, bebê? Essa é a nossa grande jornada, que Deus possa nos iluminar acima de tudo, para estarmos ao lado daqueles que realmente precisam, né, de uma assistência da nossa parte, e que o poder público na nossa cidade, que a administração pública seja uma administração feita com seriedade, feita com eficiência, e que os serviços a serem emprestados sejam rápidos e eficazes. O que mais todos esperamos é isso, que nós possamos ter, né, produtividade, possamos ter um ano de muito trabalho, de muita paz, né, e que possamos ter muitas realizações no decorrer desta nova jornada. Iniciamos hoje um novo mandato, um mandato que temos o compromisso e a seriedade de ser melhor do que esse que encerramos na data de ontem. O mandato de 2017 a 2020 foi um mandato de muitos percalços no início, inclusive para organizarmos a administração pública, estabelecermos metas, construirmos oportunidades, né, fazermos obras de infraestruturas necessárias ao bem gerir da nossa comunidade. Agora, temos um novo projeto, temos um novo mandato, que o povo nos confiou, que aqueles que nos escolheram, possamos retribuir com eficácia, com eficiência, e acima de tudo, com a maior competência, com carinho, para transformar a vida das pessoas. Assumo aqui hoje, junto com o Bebê, o compromisso público de estarmos unidos para o bem da nossa cidade de patrocínio. Temos certeza de que muitas coisas precisam ser feitas. Não demos conta de fazer ao longo desses quatro anos iniciais. Mas temos agora um compromisso célere de colocar em prática, de fazer com que as coisas possam realmente acontecer. É esse o nosso compromisso enquanto gestor público. E a minha vontade pessoal, para que nós possamos ter realmente muita eficiência e muita paz na nossa cidade. Queremos começar um ano novo, desejando a cada um dos nossos amigos e amigas aqui de patrocínio da nossa região, em especial da nossa Minas Gerais. O meu grande carinho, para que tenhamos um ano de muita paz, muita saúde e muitas bênçãos de Deus. Esse é o maior desejo, tanto meu quanto do Bebê, para que tenhamos um começo de ano de muita tranquilidade para fazermos um governo, principalmente voltado para aqueles que mais precisam desta gestão pública. Obrigado a todos. Podemos agora partir para as perguntas. Bom, prefeito, bom dia. Renato Oliveira, Rádio Capital, site Dia News. O senhor citou que algumas ações não conseguiram ser feitas nesses últimos quatro anos. Qual pode ser o maior desafio para que o senhor possa estar conseguindo cumprir o que foi planejado e que não conseguiu aí nesse primeiro mandato? Bom dia, Renato. Bom dia, Rádio Capital, aqueles que nos ouvem. Muito obrigado. Uma pergunta muito importante que nos permite colocar aqui alguns desafios novos. Todos vocês viram o nosso grande compromisso de realizar obras estruturantes neste governo. Fizemos a Avenida João Alves Nascimento, que está aí marcando a história e mostrando que gestão pública feita com seriedade, com transparência e, acima de tudo, com competência, dá resultado. Nós temos outras avenidas, inclusive, vai ser um grande desafio, a Avenida Altino Guimarães. Existem outras obras que o município carece. Estamos terminando, sim, grandes obras, como o Pronto Socorro, como a Avenida João Alves, como citado, mas ainda existem outras que precisam ser analisadas. Temos a nova Avenida Sanitária, ligando Morada Nova ao Enés, que já está iniciada as obras. Então, serão grandes desafios a serem superados nesse 2020. Pode ser que não consigamos iniciar essa da Altino Guimarães de imediato, mas já estaremos planejando, no começo do governo, como faremos isso. Bom, prefeito, bom dia. Felipe Rodrigues, Difusora 95. Qual a expectativa do senhor aí para esses próximos quatro anos, em relação às principais obras? Qual que é a principal obra que o senhor tem aí em mente para já iniciar aí a realização? A gente tem aí a Avenida Sanitária, né, do bairro Morada Nova em Enés, que era para ter iniciado, porém, devido às chuvas, teve essa pausa. A principal, a expectativa e também a principal obra que já poderá ser iniciada nos próximos dias. Estaremos agora, tão logo esse período chuvoso tenha terminado, estaremos com muitas obras já engatilhadas para fazer. Primeiro, quero dizer que nesta semana que se inicia, vamos sentar eu, o Bebé, com as demais secretarias, para que possamos traçar as emergências causadas aí pelas chuvas, pelos momentos que tiveram. Mas existem algumas obras que são necessárias e que já estão em andamento. Dentre elas, o término, né, da Avenida João Alves Nascimento. Então, logo, tenhamos aí o tempo ideal, faremos o reinício, né, a partir ali das proximidades da Faria Pereira e vamos até o balão da Jacinto Barbosa. Vamos concluir a João Alves Nascimento, entregar essa avenida ainda até o meio do ano com muita qualidade e com muita regulação. Uma obra muito importante que as pessoas têm nos cobrado muito ao Tino Guimarães, eu volto a dizer, nós vamos primeiro fazer uma limpeza geral nos bueiros, nos sistemas de captações e fazer um recapiamento provisório para que possamos ter o planejamento da realização maior daquela obra. Prefeito Fernando Cássio, Difusora 98, primeiramente, bom dia, feliz ano novo. O Distrito Industrial é uma promessa antiga, mas que ainda não é uma realidade em patrocínio. Para este seu segundo mandato, qual a previsão de uma data para a implantação do Distrito Industrial tão aguardado no nosso município? Muito obrigado, Fernando. Tenho a oportunidade, sim, de colocar com firmeza de que nós estaremos realizando, ainda este ano de 2021, o início das obras aí do nosso Distrito Agrocomercial. Nós sempre dissemos que as indústrias poluentes não teriam condições de ser instaladas, nós temos aí uma grande oportunidade de fazer um acordo, inclusive, estamos no aguardo apenas do Ministério Público desta liberação, para que nós possamos ter a efetivação da área para a instalação desta grande oportunidade. Estamos muito otimistas e vamos colocar isso como prioridade no nosso governo. Bom dia, Prefeito Adalmarra, bom dia, Vice-Prefeito, Humberto Donizete, Bebé, Jânio Luiz, Rede Módulo FM. Prefeito, como é que vai acontecer, como é que vai ser essa organização, dos servidores contratados, aqui da Prefeitura Municipal de Patrocínio, a questão dos novos secretariados e também essa recomposição da cesta básica. Se de seis, o senhor vai enviar um projeto para doze. Obrigado, Jânio Luiz, Rádio Módulo. Bom, em primeiro lugar, com referência aos nossos servidores. Estamos, a partir de segunda-feira, já despachando com os nossos novos secretários, alguns secretários já previamente definidos, que serão previamente anunciados na segunda pela manhã. Os secretários terão a liberdade, como sempre tiveram comigo, de fazer os apontamentos das necessidades de pessoal para a execução das pastas em que cada um faz essa direção. A partir daí, será definido o quadro funcional daqueles servidores necessários. Vamos evitar ao máximo as contratações, até porque, como é de conhecimento público, já estamos preparando o concurso público, que acreditamos deve sair ainda no primeiro trimestre deste ano. Portanto, vamos iniciar um governo com uma máquina bem enxuta, bem resumida, para conseguirmos dar cabo a isso. Com referência às cestas, é um compromisso nosso de recuperarmos e chegarmos até o final de 2024 com as doze cestas anuais. Vamos analisar, em primeiro lugar, tivemos a oportunidade de dar um aumento de 5,20, diga-se passagem, um grande aumento, programado, tanto conversado entre eu e o Bebé, para que pudéssemos já começar o ano recuperando essa questão salarial dos nossos servidores, num momento em que o país inteiro sequer concede aumento. Mas tivemos a condição de fazê-lo, porque temos uma condição de organização e de caixa com mais tranquilidade. a esta recuperação vai acontecer, e nós temos a confiança de que, ao longo deste mandato, os servidores vão ver isso de forma muito tranquila e muito real. muito obrigado a todos pela presença e estaremos agora indo para a aposta.